O índice de preços grossista registrou uma variação mensal de 2,38% em setembro deste ano, superior em 0,03 pontos percentuais à variação registada no mês anterior, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. No período de análise, os preços dos produtos nacionais cresceram 2,84%, superior ao aumento de 2,24% dos produtos importados. Em termos homólogos, o índice de preços grossista subiu 30,82% em setembro, também uma aceleração fase à subida de 30,46% de agosto. As operações realizadas em plataformas digitais, como Internet Banking, Mobile Banking ou outros canais, recuaram 10% em setembro para 128 mil milhões de quanzas. A diminuição das operações teve por base a descida dos pagamentos, igualmente na ordem dos 10%. Por seu lado, os movimentos efetuados através da plataforma Multicaixa Express tiveram uma queda de 3,2% em relação ao mês anterior, para 418 mil milhões de quanzas. A taxa de câmbio média de quanzas registrou variações. O dólar manteve-se nos 598 e o euro depreciou para 691,318. As cotações do petróleo abriram esta quinta-feira em alta, impulsionadas pelas previsões do Bank of America, que refere que os preços da commodity poderão atingir os 100 dólares por barril ainda este ano, numa altura em que a procura por petróleo continua a aumentar devido à crise energética. No mercado de Londres, o Brent valorizava 0,53%, até quase ao meio-dieto hoje, para 83 dólares por barril. Ao passo que, em Nova Iorque, o WTI avançava 0,48% para 80,3 dólares por barril. Os preços dos produtos listaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 723,5 dólares e o feijão apresentou uma descida de menos 0,33, fixando-se nos 56,4 dólares. As bolsas europeias estiveram a negociar em terreno positivo, nesta manhã, com os investidores influenciados positivamente pela época de resultados do trimestre. O Eurostock 600, índice de referência para a Europa, valorizava até perto de meio-dia para 464,55 pontos, o que representa máximos de quase três semanas. Os maiores ganhos verificavam-se no mercado inglês, onde o índice FTSS100 subia 0,778%, seguido pelo índice Alemão DAX, que avançava 0,741%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto